Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre Silva Rodrigues, esse é o meu lado do servidor Glaucio Neibizol. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 20 de 2019, que é o curso pós-graduação, aperfeiçoamento, inclusão e educação especial. Nesse vídeo nós vamos realizar o sorteio do código de vagas número 12, que é vagas destinadas para pretos, pardos e indígenas. Nós tivemos para esse código de vagas 79 inscritos para 10 vagas. Então vamos ao sorteio. Vamos gerar a lista. Nós temos a lista gerada, dentro dos 10 meninos colocados e na sequência a lista de sequência. No final da página nós temos aqui a semente que é utilizada para fim de auditoria. agora às 14h48, damos para encerrar o sorteio.